Para. O próximo alto é na praça. Então, o que é que eu quero fazer agora? Eu vou querer um rolamento, ou eu vou querer cavogar essa vítima? Cavogar é eu pegar aqui, eu peguei a vítima aí, cavogar na prancha. Ou um rolamento. Porque eu vou querer cavogar essa vítima, porque o rolamento eu peguei aqui. E depois, vou mostrar o diferencial agora. Da qualquer lado, eu posso cavogar essa vítima. Então, eu pego a prancha aqui, com cuidado, coloco ao lado da vítima, vou tirar ela, coloco, verifiquei aqui, ok? Ó, verifiquei, está preso. Coloquei aqui, alinhado, de lado da vítima, Os pés podem ficar para fora, ela é próxima, mas a cabeça não. Tem que ficar aqui, ó. Ele vai dizer se está bom a altura aí, acabou aí, altura. Ok? Então, eu vou botar aqui, de lado. Ó. Vou botar aqui de lado. Ó. Beleza? Então, agora eu vou tomar essa vítima. Eu tenho que passar por cima dessa vítima. De que forma? Da vítima para a prancha. Por quê? Eu não posso dar prancha, da vítima não. Eu posso pisar aqui, e me tirar em cima da vítima. Então, você vai ver que é mais eficaz. Eu vim aqui, ó. Coler o pé, pisei e abri. Ok? A mesma coisa que o outro, você vai ficar aqui na região perto. O outro vai ficar nos pés. Então, pare de bom que eu estou aqui, o outro vai vir aqui, ó. Vamos lá no lugar. O outro vai vir aqui, ó. Então, vá fazer essa pegada. E o outro vai vir aqui, ó. Ele pode ficar fora. Ele está controlando a diferença. Aqui, ó. Ok? Então, vamos lá fazer isso. Fica tudo. Deixa aí. Então, seu. Passa o que eu quiser. Passa. Vou na pé. Passa o que eu quiser. Passa. Passa na perna de lá. A perna direita aqui é a base. Vamos lá. Eu vou dar um tomando. Ok? Tá tremendo, hein? Vamos lá. É time pronta? Pronta. Vou botar a vítima na pronta ao meu pulmão no 3. 1, 2, 3. Opa. Esse aí é o controle. Esse aí é o controle. Não precisa. O meu controle, entendeu? Eita. De novo. Tá errado. Tá errado. Vamos lá. Salva no comando. Vamos lá. Vamos lá. Equipe Jota. Abra mais a peraí. Abra mais a peraí. Abra mais a peraí. Tirar a vítima da pronta no meu comando. Salva. No meu comando no 3. 1, 2, 3. Beleza. Relaxa. Fica em pé. Se sair do local, relaxa. Pronto. Não, ó. Não, ó. Não, ó. Não, ó. Não, ó. Não tem que caia mais um pouco. Não. Bata o olho. Bata o olho. Vamos lá, tudo de novo Bora lá, está bem Pira aqui, pira aqui Olha o socorrista Não vai deixar o braço não Vamos lá, assomba aí Vai ter o tomado agora, viu Vamos lá, vai se segue Bora, tem o tomado Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Pronta, pronta Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Um, dois, três Não toque, irmão Abra a cabeça Rapidamente, o que está fazendo lá Ok Ah, irmão, agora Vamos falar fora Não, olha Não é verdade O que tem que dizer É qualidade É qualidade Primeira Deixa eu mandar ele ao pé Não seine a mensagem Não sei